Olá gente, tudo bem? Vamos para a aula. Mas antes de a gente começar a aula na prática, gente, é bom vocês não pular esse início, porque é muito importante, porque vai ter muita dica, muito segredozinho, onde você não pode perder os detalhes, porque é muito importante. Como já foi mostrado para vocês, já foi falado para vocês, a gente vai ensinar para vocês um miolo muito importante, onde você vai fazer um trabalho diferenciado, econômico e um material fácil de você encontrar. Vocês sempre fiquem assistindo, porque lá no final vai ter uma surpresa para vocês, tá bom? Olha, o miolo que a gente vai ensinar para vocês vai ser esse miolo aqui, ele é feito de farinha de mandioca, que você tem em casa, vai ser um miolo de papola, que serve para todas as flores que você trabalha. E em seguida também, olha, o miolo também feito com farinha, que também serve para você fazer muitos modelos de flores. A gente quer agradecer a vocês alunos novos que estão chegando no canal, muito obrigado, espero que vocês estejam gostando, faça seu comentário, vocês alunos novos que chegaram, se está gostando do conteúdo, Se tem alguma coisa para a gente melhorar, agradecer também a vocês alunos que já nos acompanham desde o início do canal. Graças a Deus o nosso canal está indo de vento a copa, um canal que está com seis meses, na verdade cinco meses, que foi quando a gente começou a já colocar os primeiros vídeos. A gente já está alcançando a meta de 2.500 pessoas inscritas, um canal que os vídeos são bem visualizados, muito obrigado para vocês. E agora vocês estão vendo que os vídeos da gente, ele tem comercial, tem aquelas propagandazinhas, então dá um jeito, deixa aquelas propagandas passar, Porque ali a gente ganha também alguns centavos também, e vocês vão estar ajudando, e sempre deixe algum comentário, seja ele qual for, que é muito importante para a gente, e o like. E deixando claro que essa aula que eu vou ensinar hoje, ela não tem no canal do Youtube, você pode procurar em qualquer canal, isso aqui vai ser uma aula inédita, um trabalho, como já falei, fácil, que você não vai encontrar em nenhum canal, tá? A gente aqui procura ensinar coisas importantes para vocês. Vocês vão pegar papel crepom, pode ser de qualquer cor, mas de preferência amarelo, tá? Já que a gente vai trabalhar com a farinha, a meia laranjada, vermelha ou amarelo, então, a gente pegar o papel crepom amarelo, você vai cortar aqui uma largura de papel crepom, eu vou falar aqui dois dedos aqui, mas isso é muito relativo, questão de dedo, essa largura aqui, olha, ok? Aí você vai soltar o papel, vai soltar ele aqui todinho, aí vocês vão pegar esse papel depois dele aqui, vocês vão dobrar ao meio aqui, olha, você vai dobrar, tá? E você vai passar na beirada da sua mesa, eu vou usar isso aqui, para tirar a elasticidade do papel, e para deixar o papel bem dobradozinho assim, olha, a finalidade é essa, ok? Então, na quina da sua mesa aí, quando você estiver fazendo, você só dobra aqui, olha, vai passando, isso aqui é a professora depois de uma acelerada. Pronto, já terminou de você fazer esse trabalho aqui, olha, ele vai ficar assim, todo dobradozinho, ok? Aí qual é que vai ser a sua base? Você vai pegar o papel aqui, você vai juntar um no outro, aqui, olha, ele vai ficar dois tamanhos, que é o tamanho do papel crepom, olha, aí você pega uma parte dessa aqui, você rasga no meio aqui, não vou nem cortar com a tesoura, não tem necessidade, e você vai pegar o arame 18, eu sempre trabalho com o arame 18, que ele é mais molezinho, gente, ele é mais fácil de trabalhar. O arame 16, ele é muito duro e ele é muito mais grosso, tá? Então, eu trabalho mais com esse... Você vai passar a cola aqui, olha, aí você vai abrir o papel, aqui, olha, veja, vai abrir o papel e vai colocar aqui, olha, vai colocar aqui dentro e vai apertar, tá certo? Vou repetir de novo para vocês verem, não é para fazer dos dois lados não, tá? É só repetir, olha, abrir o papel aqui, o arame está deitado, olha, você leva aqui e aperta, tá? Só isso aqui, não é assim, assim é errado, é assim. Colocou aqui, tem a cola, você apertou com o dedo, como eu fiz aqui, olha, vai ficar o tipo uma bandeirinha. Como você vai fazer vários, quatro, cinco, seis, dez, né? Você já vai passando a cola, vai colocando ele lá de lado para ir secando, porque ele seco, ele vai ficar melhor de você enrolar o papel no arame, que é para a gente chegar a isso aqui, olha. Então, vamos lá. Olha aqui, olha. Qual é o segredo? O segredo aqui, você vai tentar enrolar esse papel aqui no arame, por isso que é bom você deixar secar um pouco a cola para ele não se soltar lá do início e ficar rodando. Você vai enrolando o papel um em cima do outro, olha, fazendo um novelozinho e vai enrolando. Você vai enrolando e vai enrolando. Gente, vocês prestem atenção na aula, não pule, ok? Até mesmo porque esse vídeo aqui não é um vídeo só para você assistir, é um vídeo para você aprender. E sempre tem umas palavras-chave que é muito importante, que é o pulo do gato, que é, às vezes, você não escutando essa palavra, depois, lá na frente, você vai ter dificuldade de fazer o seu trabalho, porque você não escutou as explicações. E você vai enrolando. Como vocês não têm muita prática, o que pode acontecer e que vai acontecer natural é do miolozinho ficar meio fofo. Então, você vai segurar aqui no arame e vai fazer isso aqui, olha. Você vai puxar. Olha, quando você puxa, ele vem, tá? Por isso que lá no início é bom você deixar a cola secar no arame, porque quando você der essa puxada, ele não desenrola lá do início, tá ok? Eu, como já tenho um pouco de prática, ele já está ficando já encaixado já um no outro. Mas quando vocês forem fazer, vai acontecer dele ficar fofo. Aí você só segura aqui e vai puxando assim de sopapo que o papel vem todinho e o rolo diminui, ok? E você vai enrolando. Quando é que eu vou saber que... Tá bom, é o que eu estou falando para você. Se você estiver enrolando bem feitinho, ele vai consumir o papel quase todo. Se você estiver enrolando errado, quando estiver na metade do papel, mais ou menos como eu estou aqui, ele já vai estar um novelho desse tamanho. Ah, o que é que você vai fazer? Você vai parar? Não, porque senão vai ficar aquele miolo mole. Você vai segurar aqui no arame e vai puxar, olha. Um, dois, três, ok? No meu aqui, ele está vindo, não é porque ele está fofo, é porque, como eu já comecei a fazer com a cola mole, então ele está soltando de lá do início, está vendo? Viu? Mas a cola que eu estivesse segura aqui, ele vinha. Porque eu já tenho um prato, eu já estou enrolando, ele já está ficando o papel aqui tudo unidozinho, tudo junto no outro. E você vai, continua enrolando. Veja aqui, olha, a quantidade que tem só de aquela parte que eu peguei e olha a grossura que ele está. Porque eu já estou colocando já ele bem unidozinho um no outro. Ah, mas isso aqui dá muito trabalho, dá trabalho nada, gente. Eu estou ensinando para vocês, estou fazendo passo a passo. Se eu não estiver ensinando aqui, eu já tenho feito oito miolo desse aqui. Então, isso aqui é um trabalho que todo mundo tem papel crepom em casa, principalmente as alunas, todo mundo tem o arame, todo mundo tem a cola branca. Você vai economizar, vai fazer um miolo bonito, um miolo diferenciado, onde ninguém ensinou. Olha aqui, já está ficando bem justinho. Qual o segredo dele? É deixar ele bem durinho, gente, o miolo. Olha aqui, você vai apertando aqui em cima. Se tiver dificuldade de apertar, pega aqui e bate aqui, olha. Ó, bate aqui assim. Aqui ele vai ficando bem... Olha aqui, vou puxar aqui na prática para você ver, olha. Ó, ele não vem, porque o meu está bem justinho. Feito isso aqui, olha, terminei. Ok? Então, eu passo cola aqui. Se você quiser passar, você passa também. Mas eu vou passar, porque eu tenho o 10 é para vocês aqui, então, para ele não desenrolar. Olha aqui, ó. Passou cola aqui. Pronto. Ele tem que ficar dessa espessura. Qual é essa espessura? É mais ou menos a espessura de uma caneta. Deu? De uma caneta. Olha aqui, só que sobrou de papel. Então, se o seu sobra muito, é porque ainda está fino, tem que enrolar mais. Olha aqui, ó. É a espessura de uma caneta. Feito isso aqui, olha. Aí vem o segredozinho. Toda aula, gente, o mais simples que seja, tem no segredo. Por isso que é muito importante, quando a professora já estiver ensinando para vocês, vocês achar que já sabe e pular. Quando vocês pulam, tem uma palavra que ela vai falar, que é aquilo que é importante, vocês perderam. Aí, quando vai fazer o trabalho, o que é que acontece? Tem dificuldade, não consegue fazer, porque não escutou as palavras-chave que a gente fica falando, que são os segredozinhos, que são os detalhes. Por exemplo, essa parte aqui, aparentemente, parece que vai só descer o papel e pronto, está resolvido, mas não é. Tem um segredo que a gente vai passando para você e vai falando. Então, vamos lá. Olha. Então, pronto. Feito isso aqui, agora a gente vai tentar descer esse papel para cá. Como é que a gente vai descer ele? A gente vai descer ele aqui, olha. Você pega aqui em cima e você vai descendo aqui de pouquinho, não é muito. Olha. Veja como é importante a fala. E ele vai juntando aqui, olha. Pode deixar ele juntando. Você vai descendo de pouco, de pouco. Aí você aqui, depois, vem com esse dedo aqui e vai apertar o papel aqui. A primeira vez que vocês for fazer isso aqui, vocês podem ter um pouco de dificuldade, porque o papel vai ficar querendo escapulir, tá? Mas depois que vocês pegam a prática, gente, vai embora, é rapidinho. Olha aqui, olha. Aperta bem aqui. Aí sim, você pode descer um papel bem, bem exato. Já rasga, não precisa descer até embaixo. Rasga aqui, olha. Passa a cola. Veja como é importante a gente prestar atenção na fala e não pular, porque tem um segredo. Olha aqui. Tá vendo como fica bem acabadinho aqui? Fica bem dividido aqui, olha. Ok? Isso aqui, gente, ainda vai ter muitos segredos em cima de vários segredos. Veja que ele pronto aqui, olha. Veja que isso aqui, como é que tá aqui esse acabamento aqui e como é que tá isso aqui. Isso aqui é importante? Gente, muito importante. Por isso que eu tô falando pra vocês. Não fique pulando aula, porque senão vocês perdem o detalhe e depois fica difícil pra vocês fazerem. Veja que aqui tem uma diferença muito grande uma da outra. Parece que é normal, mas não é. Isso aqui tem um motivo porque isso aqui tá assim. Na prática, depois vocês vão entender o que eu tô falando. Tá? Então pronto. Tá enroladozinho aqui. O que é que a gente vai fazer? Isso aqui, olha. É farinha de mandioca. Principalmente aquela quebradinha. Comprar a farinha de mandioca comum, peneira ela, aí vai ter a parte fina e aquela parte grossa, aliás, você peneira a farinha comum de mandioca, aí pega aquela parte fina, deixa lá, pega um pouco de farinha de mandioca quebradinha, que tem a quebradinha, que tem umas bolinhas, e mistura com aquele pó mais que ficou. Ou então você compra já a farinha quebradinha, que ela é cheia de bolinha, e você vai pintar. Como que você vai pintar isso aqui, gente? Vai pintar com qualquer corante líquido, seja anilina para flores, seja até mesmo com colorau. O colorau dissolvido lá no óleo é como fazer uma farofa. Você vai só colorir a farofa. Então você vai colocar uma quantidade de farinha branca aqui, outra quantidade de farinha branca aqui. Ah, vou fazer vermelho com amarelo. Então você pinta uma quantidade amarela, pinta a quantidade vermelha, e depois você vai unir uma na outra, vai misturar uma na outra, e vai ficar assim, olha, veja que aqui tem uma cor rosa com a cor amarela. Então aquela cor mais clara, eu coloco mais farinha. A cor mais escura, eu coloco menos farinha, porque senão vai tomar o amarelo todinho. Pronto, aqui da farinha é só isso aqui, gente, tá? É só você misturar, olha, farinha comum, aquela que a gente come com feijão mesmo, né? Olha, passa o cola aqui, a gente vai passar cola com o bico, a cola branca. Cola branca aqui, olha, você passa, bem cheio, tá? E aqui a gente vai passar o dedo. Olha, passamos o dedo aqui, olha, para deixar a cola toda por igual. Passo aqui embaixo, olha lá, aquele segredozinho que eu estava falando para vocês, aqui embaixo, olha aqui, e vai virando aqui. Fez isso aqui, olha, a gente vai colocar aqui, e vamos cobrir, tá? Olha, vai cobrir isso aqui, olha. Olha como é que ele já sai, gente. Bem interessante. Aqui eu poderia colocar os pestilhos daqueles grandes, amarrar e fazer um miolo, para vocês não entender o que eu estou falando aqui. Veja que aqui está quase do mesmo jeito que estava. O que eu vou fazer? Vou passar mais cola aqui. Ah, mas por que isso aqui é tão importante? Na hora que a gente vai amarrar o nailo aqui, gente. Se ele não estiver preenchido, ele vai dificultar a sua vida. Então, esse segredozinho que é importante. Ok? Esse miolo aqui que você está fazendo serve para qualquer flor, tá? Ok? Qualquer flor ele serve. Olha aqui, olha. Você veja que aqui já está preenchido. Vai facilitar a minha vida quando eu for trabalhar. Feito isso aqui, né? Ele vai ficar assim, olha. Esse aqui, você está vendo que esse aqui está brilhoso. Porque esse aqui eu banhei no verniz. Verniz que eu sempre falo aí nos meus vídeos aí, que você já deve conhecer. Mas se você não tiver o verniz, mergulha na cola branca, deixa ele lá pendurado. Quando ele secar, ele vai ficar desse mesmo jeito. Vai ficar transparente, aparecendo só a farinha. E aqui fica muito bom. Ele fica impermeabilizado. Agora a gente já fez essa primeira parte aqui. Vamos para a segunda parte, que é a parte do monofil. Ah, professor. E o que é monofil? Vamos lá. Vou explicar para vocês o que é monofil. Monofil, a gente chama ele de monofil ou fio de nylon. É esse material aqui que é muito importante para quem trabalha com flores. Esse aqui, ó. Esse aqui a gente chama ele ou de fio de nylon, tem de pessoas que conhecem de fio de nylon ou monofil. Isso aqui serve para você, quando ele é preto, fazer a barbazinha dos gatos, do coelho, e serve também para fazer miúdo de flores. O que é isso aqui, professor? Você que trabalha em Cidade Grandes Capital, você vai encontrar esse fio de nylon, que eles conhecem mais como fio de nylon, onde vende material para fazer vassoura. Não é em supermercado onde tem vassoura. Essas casas que vende material, vende cabo de vassoura, vende a vassoura solta, e vende esse material também que é para fazer vassoura. Então, você que mora em Cidade Grande, você procura na GULC, você vai encontrar casas que vendem material para vassoura. Então, olha, não é esse material aqui. Olha, por exemplo, nessas casas que vende vassoura, já venda vassoura assim, depois vende só o cabo, vende para as pessoas montarem a vassoura. Então, não é esse nalho aqui. Esse nalho aqui é grosso. Não é esse nalho dessa vassoura. Esse nalho aqui, ele é mais fino. É daquelas vassouras fininhas. Se você olhar aí na sua casa, tiver aquelas vassouras com aquele nalho bem fininho, dá grossura de nalho mesmo. Você vai perceber. Ok? Mas você que não mora em Cidade Grande, que não conhece esse material, que não vai encontrar, não se preocupa, que como eu falei desde o início da aula, lá no final vai ter um segredo, que vai resolver a sua vida. Então, vamos lá. A gente vai pegar esse monofio. Olha, vou pegar esse monofio aqui. Eu já abri um pacote dele. E vamos agora fazer o miolozinho. Você vai unir bem aqui. Vou pegar a linha. Esse aqui é amarrado, gente. Não tem como você passar a sua fila, porque senão ele não dá o efeito que a gente quer. Você vai pegar o nalho ou o monofio. Vai unir aqui bem um no outro aqui. Outra coisa. Vocês vão ter um pouco de dificuldade, porque vocês estão aprendendo. Olha, você vai colocar aqui. Deixa passando os quatro dedos aqui para cima, de sobra de nalho. Certo? Ah, mas aí eu não vou nem me interessar mais no vídeo, porque eu não conheço esse nalho, não vou achar, vou resolver seu problema. Tá? Vai assistindo. Olha. Então, você vai pegar aqui, olha, e você vai passar a linha. Primeira volta. Bem no pezinho aqui. Agora, onde é que está aquele segredo que eu falei? Se não tivesse aqui farinha aqui, gente, quando você desce a primeira volta, ele ia abrir muito e ia ficar ruim você amarrar. Por isso que essa parte aqui de baixo, ela tem que ficar com farinha também. Lembra que eu mostrei, falei para vocês, que era importante isso aqui? Pronto, é para isso aqui, que agora ele vai ajudar. Então, a gente passa a linha aqui, olha, dá a primeira volta. Eu passo a linha por cima da outra. Se quiser dar uma, você dá. Dei umas quatro voltas aqui, não estou apertando muito. Veja que ficou assim. Aí eu vou puxando aqui, olha, o monofio aqui, de um lugar de onde tem e colocando onde não tem. Qual a finalidade disso aqui, gente? É fazer uma vassourazinha ou um espanador. Você conseguiu amarrar e ele ficou todo assim? Tá bom. Só que ele aqui, ele está fechado, ele vai abrir. Por que ele vai abrir? Ele vai abrir porque a gente vai apertar a linha aqui embaixo. Não é para amarrar a linha aqui. Começa a amarrar daqui. Olha lá. Uma volta. Ele já abriu. Duas voltas. Agora veja ali como é que está enrolada no meu dedo aqui. Eu puxo a linha com força. Uma, duas, três. E eu vou segurando aqui ao mesmo tempo para a linha não escapulir. Para a linha não descer para cá. Porque ele tem que ficar abertozinho. Olha. Tem que ficar aberto. O meu tem que ficar aberto para ficar bonito. E ele ficar todo preenchido. Conseguiu fazer isso aqui? Pronto. Você dá umas quatro voltas aqui e você vai descendo a linha. Agora por cima uma da outra. Por cima uma da outra aqui. Olha. Você vai descendo com a linha longe uma da outra. E você vai descendo aqui. E vai descendo. Depois que você pegar a prática mesmo você com um fio de nalho desse aqui que ele está bem comprido você cortando no meio você vai fazer dois miolos. Então ele não vai sobrar tanto o excesso aqui embaixo. Claro. Depois que você pegar a prática. Viu? Olha aqui. Enrolou aqui. Agora eu vou dar a laçada. Veio a laçada aqui. Quando não dá para ir por cima a gente vai por aqui mesmo. Uma. Duas. Cortei. O que eu vou fazer agora em seguida? Já vou passar a fita para evitar veja que eu comecei a enrolar daqui. Olha. A linha está daqui. Ela não começa aqui. Ela está daqui para quê? Para que esse miolo abra. Olha. Para ele ficar abertinho. Então eu já vou passar a fita para evitar dessa linha se soltar quando eu estiver trabalhando. passando os dedos aqui em cima. Porque a partir do momento que eu passo a fita ela não vai mais se soltar daqui. Vai ficar segura. Depois eu continuo trabalhando. Então eu preciso trabalhar em cima desse miolo aqui. Olha aqui. Passei a fita. Outra coisa. Eu estou fazendo esse miolo porque esse miolo aqui já estava seco. Já estava pronto. Por isso que eu estou fazendo. Quando você faz ele na hora você não pode fazer esse procedimento. Porque ainda está mole. Ele tem que primeiro secar para depois você fazer o procedimento. Se você quer fazer natural você faz desse jeito. Se você não quiser você pode já colocar a farinha como eu coloquei. Dá o banho lá no verniz ou na cola e deixa ele lá secando. Quando ele secar aí é que você vai fazer esse procedimento que eu estou fazendo. Feito isso aqui gente. Deixa eu dar uma ideia aqui para vocês. Para vocês entenderem o comprimento desse nádio que a gente está trabalhando. Ele tem 16 centímetros de comprimento. Tá? 16 centímetros de comprimento. É o que eu estou falando para vocês. Depois que vocês pegarem a prata daqui para cá vocês conseguem amarrar. Vai sobrar um pouquinho aqui mas como você tem prata consegue segurar. Então você já vai economizar muito. Aqui não tem necessidade de sobrar desse tanto aqui. Tá? Então vamos lá. Vamos aqui. Depois dele feito dependendo do tamanho da altura da sua flor você vai cortar menos ou cortar mais. Então por exemplo se eu vou fazer uma flor e ela é bem alta eu vou querer esse meu ourozinho aqui mais alto. então eu vou olha, vou aparar aqui você fecha ele corta ele aqui assim olha, vai deslizando com a tesoura olha, só que aqui olha, tem daqui de cima do miolo para cá tem três dedos de altura. Será que é o normal para a minha flor? Não. Então eu vou fazer a minha flor é uma papula portuguesa que ela é baixinha é outro modelo de papula então eu posso cortar mais de acordo com a necessidade que eu estou fazendo a flor então ele pode ser mais alto ou pode ser mais baixo olha aqui agora como já ficou já ficou menor tá certo? Então ele pode ser maior ou pode ser menor de acordo com a necessidade que você tem por isso que é bom quando você estiver fazendo sempre deixar três dedos ou quatro dedos passando para cá quanto mais passar para cá melhor é porque depois você apara porque sobrando para cá não tem necessidade porque isso aqui fica perdido então é melhor ele estar para lá mesmo que fique desencontrando um do outro no início mas depois não vai ser aparado não tem problema nenhum feito isso aqui olha a gente vai pegar aí para passar essa cola a gente fecha ele aqui olha você fecha aí você vai passar a cola aqui em cima olha cola sempre com a cola branca viu gente trabalha com a cola branca olha você vai passar a cola aqui quando você passar a cola você abre olha você abre aí você vai pegar a mesma farinha e vem aqui vai fazendo isso aqui olha aqui pronto aí você deixou secar que é melar também no verniz ou na cola branca faz o mesmo processo olha aqui miolinho bonitinho eu poderia brincar também com esse miolo aqui e aqui dentro quando eu estivesse amarrando o monofil eu colocar pistilo como eu tenho alguns miolos aí você pode ver que tem desse jeito aqui o miolo e tem pistilo dentro que o pistilo já ficava mais alto é um modelo diferente e a farinha você pode usar a cor que você quiser você pode fazer só com amarelo só com vermelho com preto quem sabe é você mas é isso aqui olha isso aqui é um miolo que você não vai encontrar em canal nenhum que você vai fazer suas flores que é muito importante esse majestoso aqui olha já é outro modelo veja que é um modelo totalmente diferente do outro que também serve também para a papula vamos fazer esse modelo aqui então a gente vai pegar o arame 18 isso aqui já é um trabalho diferenciado a gente já vai aqui pegar e vai dobrar essa ponta lembre que o outro a gente não dobrou isso aqui a gente dobrou aqui olha apertou para que isso aqui para ficar mais difícil de se soltar do trabalho que a gente vai fazer aqui está o pacote do fio de inalho eu corto aqui tem um durex aqui eu corto tiro o durex e agora vou fazer outro modelo de vassourinha de miolo olha aqui um pacote desse aqui você pega um terço como é que você vai fazer esse aqui você vai fazer esse aqui você vai pegar sempre trabalhar com a linha a linha 10 aquela linha de pipa que ela é forte ou outra linha é forte pode ser olha vai pegar aqui você vai dobrar aqui o monofio olha dobrei o meio tá dobrado aqui vou colocar a parte dobrada do arame aqui dentro e vou na verdade o que eu preciso aqui é de um dedo ou dois dedos aqui subindo aqui ok então aqui a minha finalidade aqui é amarrar esse monofio aqui para ficar seguro vamos lá vamos amarrar ele tá forçando muito viu porque esse nalho aqui ele é muito forte ele tem muita força ah eu posso fazer com nalho de pesca gente não compensa porque nalho é muito caro e não compensa ou faz com esses aqui se você encontrar ou então eu vou lhe dar outra solução melhor ainda do que essa aqui viu vai resolver o problema de todo mundo vocês aí que não tá com medo de não encontrar esse monofio não fique preocupado não que a gente vai resolver aqui a gente tá ensinando as aulas para resolver e não para dificultar não adianta a gente ensinar aqui uma coisa bonita e depois deixar vocês aí na mão não é nossa intenção olha a finalidade disso aqui é só isso aqui gente tá vendo olha feito isso aqui eu sempre gosto de primeiro passar a fita por papel crepom para evitar de se soltar a linha veja isso aqui como já é mais rápido tá olha aqui fez isso aqui vocês façam comentário aí do qual foi que vocês gostaram mais se foi de um ou se foi de outro não olha a dificuldade viu gente porque a dificuldade é a que tá aprendendo aqui olha aqui aí feito isso aqui olha você cortou aqui no meio ah o que que eu tô fazendo aqui mesma coisa gente uma vassourinha ou um espanador olha vou cortar aqui aqui assim veja que esse aqui é um que a gente não tá preocupado em ele ficar aberto como o outro tá fechado aqui aí isso aqui o que a gente vai fazer olha tá vendo aqui olha a gente vai preencher isso aqui tem um segredozinho eu vou dobrar esse arame aqui pra ficar mais fácil pra vocês verem aqui a altura olha a gente passa bastante cola aqui dentro deixa a cola entrar olha cola branca porque essa cola aqui é tão ruim que parece água olha você vai pode deixar a cola descer viu olha aqui e vai deixa a cola descer pode botar a cola voltada olha aqui aí você vai fazer o segredo é isso aqui olha outro segredozinho que é importante não pular a aula como é que você vai fazer esse preenchimento você bate aqui olha você bate aqui olha veja que ele já começou a se espalhar e tá abrindo olha olha tá vendo aqui que ele já abriu um pouco ele já não tá mais fechado por quê? porque você bateu com força então essa farinha ela tem que tá num lugar fixo pra ela abrir veja que ele vai abrir mais viu aqui de novo eu vou com cola aqui de novo olha não acho essa cola também toda não viu olha aqui vou bater no que eu bato aqui assim um dois três olha ele vai cavando a farinha vai entrando pra dentro do miolo e ele vai dando esse modelo arredondado então quanto maior quanto mais se eu quiser mais largo o miolo eu vou colocando mais cola vou colocando mais cola e vou batendo no que eu vou batendo aqui ele vai abrindo ele vai abrindo então quando chegar a quantidade que você quer você para se você quiser ele com crater assim você já não coloca mais cola deixa mas se você quer deixar ele todo preenchidozinho de cola você vai colocando mais cola só que veja bem gente toda vez que você bater ele abre viu ele vai enlarguicendo vai ficando aquela roda maior olha ó então bata também com gulhado porque senão ele abre muito aí você ajeita aqui olha aperta aqui de lado opa aqui olha ele vai ficar todo redondozinho aqui olha se ele ficar como eu estou falando se ele ficar com crater e você quer deixar todo igual sem problema nenhum olha vem aqui passa cola espalha a cola onde você quer que ele fique todo preenchidozinho até você vem aqui já não bate só bota aqui esse na farinha já não bate que ele já para de abrir pronto está feito aqui o miolozinho aqui olha está vendo aqui olha aqui está vendo aí aí é o que eu estou falando quanto mais você bate mais ele abre aí você faz o tamanho que você quiser olha aqui ah isso aqui como é vou ensinar para vocês qual o segredozinho aqui professor foi o que aconteceu aqui que esse ficou desse jeito olha simples aqui eu coloco a cola circulando e vou colocar uma farinha de outra cor se eu quiser colocar só risco assim eu brigo do jeito que eu quiser não é obrigado fazer só um círculo aqui né então está aqui olha então esse aqui foi o que a gente fez sempre gente deixa o miolo secar depois de seco é que você vai trabalhar com ele na flor tá porque aqui você veja que ele está com excesso de cola então está mole aí você de novo vai trabalhar com o bico da cola você vai colocar aqui procurar circulando com a cola de maneira correta porque onde a cola ficar é onde vai dar aquele efeito olha aqui ó vamos fazer o seguinte se tiver uma média de 15 comentários tá vocês comentem lá dizendo que vocês vão querer o próximo vídeo a gente aproveitando esses miolo aqui que a gente está ensinando e fazer flor diferenciada para vocês então vocês comentem lá ah eu quero quando tiver 15 comentário aí a gente faz o próximo vídeo com esses miolo que a gente está ensinando com flores diferentes se falhar vai ficar falhado se você quiser colocar só um pinguinho no meio você coloca aqui ó aí você vai pegar farinha de outra cor seja qual ela qual for ok ó vai colocar em cima e vai dar um efeito zinho diferente no seu miolo vai ficar bonito olha tá vendo aqui como ficou ah mas eu não queria assim que eu não gostei beleza sem problema nenhum você só pega faz de conta que esse aqui não existe coloca só no meio vários pingos um efeito zinho tá coloca um aqui outro aqui e daí por diante pronto tá feito também o efeito também quem manda é você olha aí botou a farinha olha soltou pronto então aí a diferença fica no seu fazer então olha foi ensinado pra vocês dois modelos de miolo muito importante pra você fazer várias flores várias papula mas como falei não pule que não terminou agora a dica que eu falei pra vocês que ia ter lá no final que é agora que vai resolver o problema de todo mundo pronto agora o prometido como eu falei pra vocês que não saísse e não precisava você se preocupar em questão do fio de nylon ou do monofio ok vou resolver agora o problema de todo mundo olha veja bem o que é isso aqui isso aqui é corda tá corda essa corda normal que ela é feita de sisal ou de agave com essa corda aqui você pode substituir o monofio corda tem todo local toda localidade a cidade não precisa ser grande ou pequena que isso aqui tem até interior né se é aquela corda normal olha feita de sisal não é corda de nylon tá corda de sisal ou de agave o que você vai fazer você vai pegar a corda existe corda de várias grossuras essa daqui mesmo ela tem três pernas ela tem uma trança com três pernas você comprou a corda cordazinha é barato gente você vai desenrolar ela aqui olha você vai tirar uma perna dessa daqui veja que aqui só esse pedacinho aqui já tem olha maior do que o monofio já tem três pernas tá vendo o que você vai fazer você vai torcer ele ao contrário olha você vai torcer ele ao contrário e ele vai desfazer porque isso aqui é um fiozinho fino como o próprio nalho como o agave aí você vai trabalhar nisso aqui você vai trabalhar nisso aqui olha vai desenrolar ele ok você vai desenrolar vai soltar ele procurar soltar ele todinho claro que isso aqui vai dar um pouquinho de trabalho assim no início mas você vai soltar ele todinho aqui aí se você quiser fazer natural assim você faz se você não quiser você pinta ele na anilina aquela mesma anilina que você pintou a farinha que ele vai ficar assim olha aqui eu já soltei ele aqui olha tá vendo isso aqui eu pintei na anilina isso aqui é a corda eu ajudei fiz ajuda com o pente ajuda aqui quando você estiver soltando você usa para você achar melhor uma escovazinha de dentro ou um pente aqui olha você vai passando tá para você deixar ele mais estirado né tipo um cabelo aqui você vai deixando ele mais estirado aqui olha ele vai ficar assim pronto com isso aqui dá para a gente fazer aquele mesmo processo que a gente fez aqui tem problema porque ele está desigual aqui está desigual porque é aquele problema depois a gente apara aqui então eu vou pegar aquele miolo que a gente tinha feito aqui ele já está um pouco mole mas só para dar um exemplo para vocês aqui olha aqui é bom porque eu tenho muito espaço para trabalhar você corta a corda do tamanho que você quiser eu já dei a medida para você lá do monofio olha eu vou deixar aqui do mesmo jeito aqui tá vendo que ele está tudo fechado aqui ele está todo fechado mas aquele processo quando a gente passa a linha ele abre então ele vai abrir a gente também vai cortar e ele vai dar para a gente fazer o miolo esse aqui gente é até mais fácil da gente fazer porque ele não desliza como o monofio o monofio ele é muito liso mas olha aqui só vou dar mais ou menos um exemplo aqui para vocês porque eu já fiz esse miolo aqui para não ter necessidade só para vocês ver que com a corda funciona claro se eu estivesse fazendo como eu fiz eu disse aqui até embaixo além do mesmo jeito do outro lá mas aqui olha o que eu faço eu vou cortar a corda na altura que eu quero aqui eu vou ajeitando espalhando aqui aí eu fecho aqui olha se eu quero desse tamanho aqui o mesmo processo aqui olha cortei aqui olha ele vai ficar abertozinho do mesmo jeito até mesmo porque onde você bota a corda ela fica ela é diferente do nylon então isso aqui resolve o seu problema dá um aspecto mais natural tá vendo se você quiser trabalhar aqui com isso aqui sem farinha você pode trabalhar não é obrigado nem você colocar a farinha aí você vai criando então você só pinta aqui a pontinha com a tinta de tecido tá resolvido o seu problema tá vendo aqui na própria anilina você mergulha a pontinha você faz ele com a corda natural assim né você faz com a corda natural e você só mergulha a pontinha na anilina que vai fazer o mesmo efeito mas aqui vamos lá então você olha passou cola aqui vou cortar mais aqui pra deixar mais igualzinho aqui tô fazendo aqui só pra vocês terem mais ou menos uma noção viu gente pra você ver que não é necessário você ter o nylon pra você trabalhar né porque você devia estar preocupado ah e agora como é que eu vou fazer eu não conheço esse monofilho não sei onde é esse nylon mas é o que eu falei pra vocês tá aqui olha então você pode abrir assim porque ele fica onde você quer aí você vem aqui na farinha e faz o mesmo processo botou aqui ele vai pegar do mesmo jeito olha aqui você abre mais aqui onde você colocar aqui ele fica ó mais abertozinho pra fazer esse fechado o mesmo processo a mesma coisa a diferença é que você não vai ficar batendo aqui porque a corda é meia mole quando você for fazer aquele processo lá você segura aqui assim olha tá vendo aqui olha aí você encheu de cola aqui você encheu de cola aqui olha isso aqui já é o segundo miolo né gente já é o segundo não é mais aquele olha e você vem aqui veja segura aqui embaixo certo e vai fazer isso aqui olha ó vai bater olha tá vendo o mesmo processo ele já abriu um pouco aí você complementa de cola e faz a mesma coisa fica um miolo muito bonito também com a corda que a gente a corda na verdade o material dela se chama sisal o agave essa corda você encontra em qualquer lugar é barato um metro de uma corda você compra uma corda né que a gente coloca em punho de rede essas coisas pra balançar e essa corda normal então você na sua casa ou você não encontrou o fio de nave que é um material mais caro também mas é um miolozinho muito barato porque quando você compra isso aqui você compra por quilo o quilo disso aqui agora gente deve estar eu acho que mais ou menos 10 reais 12 reais um quilo é um monte assim aí você pode comprar três porque é um pacote assim assim redondo aí vem você compra um amarelo compra um branco compra um preto ou vermelho você mistura um no outro e vai ficar assim então se você não quiser trabalhar com monofio ou fio de nylon você trabalha com a corda e vai fazer o mesmo processo espero que vocês tenham gostado da dica comentem aí qual foi o tipo de miolo que você gostou se for mais esse aqui ou se foi esse aqui ou se você gostou da dica comente porque é muito importante pra gente muito obrigado e até a próxima